Meus amigos, bora para mais um joguinho e hoje é a realização de um sonho. Hoje nada mais nada menos que La Bombonera, Boca Juniors e Belgrano de Córdoba. Quem viveu, quem tem assim como eu, acima dos 30 anos, viveu aquela fase do Boca Juniors na Libertadores dos anos 90, 2000, sabe que La Bombonera pulsa, então hoje vamos atrás dessa maravilhosa experiência e realização de um sonho. O jogo é só às 7 horas da noite, mas já estou saindo agora do rosto às 3. Quero viver todas as experiências, La Prévia, o Fernet, aos arredores da Bombonera e entrar cedo para acompanhar essa partida. Então vamos que vamos, vem com nós e se liga nesse joguinho de hoje. La Bombonera E aí E aí Tchau, gente. Já estamos aqui no arredores da Boboleira, um glorioso parque aqui atrás, as crianças vão brincando. Hoje o jogo é tranquilo, não tem muita rivalidade, então o pessoal vai caminhando, vai chegando na mais perfeita ordem. Embora acabei de ver um abrigo, palco meu, tudo tranquilo aqui, bora entrar para esse grande estádio do mundo. A CIDADE NO BRASIL Pela quantidade de gente tirando foto, vocês já imaginam a quantidade de turista que tem, né? Meus amigos, embora todo o lado rústico lá fora da Boboleira, aqui já estamos na parte de dentro, no setor plateia, bem na área de alimentação. Bem top, ar-condicionado, geladinho, bem organizado aqui, tudo tranquilo, a fila não teve nenhum problema, já estamos dentro. Todo mundo pergunta como se faz para conseguir ingresso. Boca e River é uma grande dificuldade aqui no futebol argentino, praticamente só se encontra com sócio, então é importante fazer amigos e contatos. Eu acabei conseguindo um contato de um grande amigo, ele me deu esse cartão que eu preciso, é o cartão da temporada inteira para todos os jogos, então só vendem para conhecido. Após o jogo, tenho que devolver, vou encontrar com ele amanhã e com isso devolver o carneto. Tem algumas outras plataformas que aí se acha na internet, os hotéis e hostels também sempre tem alguém vendendo ou divulgando. O turismo esportivo, principalmente aqui na La Bombonera, é muito forte. E aí E aí E com a número 10 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 E com a número 10